CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande, com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Nove horas e vinte e sete minutos, como nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da rádio CBN, o secretário especial e chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, o Carlos Alberto de Assis. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite, Carlos, e vim falar conosco. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Otávio. Eu que fico feliz com esse convite para que a gente possa estar falando e esclarecendo a população como está o nosso governo, como está o nosso Estado, tirar dúvidas, debater assuntos. Estou à sua disposição para esclarecer a população somatogrossense. O Carlos Alberto Assis, eu que acompanho a luta diária, a batalha diária nas redes sociais, Carlos, você tem se comunicado bastante com a população, tem feito um trabalho importante, levado mensagens e mostrado ações governamentais, acho que esse é o seu papel e é importante. Mas eu queria que você dissesse para o ouvinte da rádio CBN qual tem sido, você é ex-secretário de administração e foi alçado ao cargo de secretário especial e chefe do gabinete do governador. Qual tem sido sua função específica? A gente viu recentemente que você faria a parte política do governo na capital, mas não é só isso. A gente percebe que você tem feito um pouco de ações importantes a nível de Estado. É, nós, o governador Reinaldo, quando desse segundo mandato, ele percebeu que, infelizmente, no primeiro governo, nós não focamos muito o Campo Grande. Não em termos de obras e de serviços, mas de divulgar aquilo que o governo fez pela nossa capital. E fez o convite para que eu fosse lá para a secretaria de governo, cuidar mais de Campo Grande, auxiliá-lo dentro do gabinete e pudesse ter esse olhar mais de perto para Campo Grande. E é o que nós estamos procurando fazer. O interior, nós já temos lá o Sérgio de Paula, que conhece muito bem o interior, junto com o Dirceu Lanzarini. E nós vamos cuidar com a nossa equipe, uma equipe que já estava comigo lá na Secretaria de Administração da nossa capital. E temos boas parcerias em Campo Grande, estamos mais presentes nos bairros. Campo Grande tem sete regiões. Se você pegar aí a região do Oiandoizinho, tem mais de 120 mil votos. São 120 mil eleitores que a gente tem que dar resposta, que a gente tem que estar perto. Apostaram, acreditaram. Sim, então nós precisamos levar esse governo mais para perto das pessoas aqui em Campo Grande. E é o que nós estamos tentando fazer. Eu fico feliz quando você fala da rede. Eu gosto muito do Facebook, do Instagram. Tem uma equipe boa que me ajuda. Eu gosto de conversar com as pessoas por ali. Gosto de mostrar o que nós estamos fazendo, porque é uma comunicação mais rápida. Até fui surpreendido no ano retrasado pelo jornal Estadão, não, pela Folha, que me colocou como um dos mais influentes na mídia social do Mato Grosso do Sul. Que legal. Então, alguém está vendo esse trabalho e fico feliz quando você fala que vê, porque a gente talvez não tenha essa dimensão. E o que nós queremos é levar à verdade aquilo que o governo está fazendo. É a força da comunicação necessária. Muito grande. Porque o esforço de bastidor, a gente sabe que não só dos agentes públicos, dos agentes políticos, mas de todos. E quando você tem a ferramenta digital à disposição, e todos hoje têm isso, é muito legal ver as notícias ganharem corpo. O governador acaba de chegar do Paraguai. Notícias boas também, Carlos Alberto. Olha, eu acho que, eu digo sempre e classifico o governador Reinaldo como um grande estadista. O governador Reinaldo, ele não está preocupado com partidos, com posições, ele conversa com todos. Tanto é que nós temos obras nos 79 municípios do Estado e o governador nunca foi lá perguntar para o prefeito qual partido que ele era. Ele atende as pessoas que moram nesse Estado. E tem uma visão, além de política, ele tem uma visão de empresário. Ele enxerga muito a frente. E ele está abrindo essa rota bioceânica que talvez seja o maior projeto estruturante desse Estado. Estamos encurtando o percurso... Uma rota de integração, né? Isso, uma rota de integração. Nós queremos chegar ao porto do Peru e do Chile e diminuir o caminho para os asiáticos. A China hoje talvez seja o maior consumidor de commodities do mundo. E fornecedor também, né? É uma troca. E também é uma grande troca. E eu digo, Otávio, que o Mato Grosso do Sul, se posicionar bem, pode ser a capital do Mercosul. Nós estamos, geograficamente, muito bem localizados. Mas tem que ter a infraestrutura. Nós temos que investir em aeroportos. Nosso aeroporto agora vai passar por uma grande reforma, além de passageiros. Nós queremos cargas também. Portos, rodovias. Portos. Um porto seco, quem sabe? Tem um porto de Murtinho. E aí, estradas, para que a gente possa escoar essa produção e fazer com que o mundo e o Brasil se votem para o Mato Grosso do Sul. Para que tudo passe por aqui. Em função disso, o governador esteve com a ministra Tereza, o secretário Riedel, o secretário Jaime, o secretário Carlinhos, com o presidente do Paraguai. Falando de tudo isso, uma conversa com o Itaipu binacional, que é quem vai investir na ponte lá de Carmelo Peralta. Vamos falar sobre isso logo depois do repórter Cereza. Falamos daqui a pouco. 9h39, a gente continuou conversando com o Carlos Alberto Assis, o secretário especial e chefe de gabinete do governador Reinaldo Zambuja. Carlos Alberto Assis, a capital de Mato Grosso do Sul, de uns tempos para cá, passou a ganhar aí uma série de notoriedade. A gente tem acompanhado ações importantes que são realizadas e, mais recentemente, a gente mostrou aqui na CBN também um grande pacote de obras que já começaram a ser executadas. Pista emborrachada lá no Aerorancho, 30 milhões de reais de investimento e, hoje, um novo lançamento de obras, o Mais Obras nos Bairros. A capital começa a ganhar o destaque que precisa. Nós lançamos, no ano passado, um programa que chama Juntos por Campo Grande. O Juntos por Campo Grande é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande. E, através desse programa, nós estamos atendendo as necessidades que o prefeito tem para melhorar sempre a nossa capital. E lançamos, recentemente, agora, o Juntos por Campo Grande 2, que vem complementar aquilo que começamos ano passado. E este projeto leva obras e melhorias para todos os segmentos. Segmento da saúde, de infraestrutura, do esporte, da cultura, com os parceiros lá na Festa de Santo Antônio, com a cultura do município e cultura do Estado. Então, são várias ações em diversas áreas do Governo do Estado com o município de Campo Grande. E, na área do esporte, além desse pacote que o prefeito lançou, aqui de aproximadamente 30 milhões de reais... Para você foi muito bom, porque você é envolvido com esporte, é professor de educação física, é notícias importantes para um profissional dessa área. Essa é a área que eu entendo um pouquinho, mas que eu gosto muito, sou apaixonado pelo esporte. Eu digo que o esporte, ele muda a vida das pessoas. A minha vida, houve uma transformação na minha vida através do esporte, mas daí é outra história. Por isso que sou apaixonado pelo esporte. E aí vamos reformar vários parques. Esta pista lá de atletismo do Aero Rancho, lá no Parque Ayrton Senna, é um sonho de uma geração. Coloca Campo Grande no roteiro dos grandes eventos do atletismo. Isso, Campo Grande vai ser inserida no roteiro internacional do atletismo. Um sonho antigo seu, inclusive. Muito sonho. E olha que, sem falsa modéstia, eu comecei lá quando era secretário de esporte do município, mas nós não conseguimos concretizar, por falta de recurso, agora nessa parceria do governo com o município, nós conseguimos destravar os recursos e vamos entregar agora, em agosto, a obra. Vamos fazer a reforma do Guarandizão, o grande marco do esporte amador e profissional do Estado. É o palco do esporte no Estado. A obra já foi assinada com a empresa, que deve entregar até junho, julho do ano que vem, quando nós queremos trazer para cá jogos da Liga Mundial de Vôlei. A seleção brasileira de vôlei participando do Mundial aqui em Campo Grande, para a inauguração do Guarandizão. Vamos entregar agora, em agosto, um polo esportivo que estava parado há 18 anos. Uma obra parada há 18 anos, um polo esportivo lá na Vila Almeida. Impressionante. Quem não conhece a Vila Almeida é ali no grande Santo Amaro. O governador Reinaldo quer entregar agora, em agosto, para a população daquela região, o polo esportivo da Vila Almeida. Nós estamos num projeto ousado, e fica na área do esporte, eu não entrei aqui em asfalto, em casas, em Campo Grande, mas, para finalizar essa área que eu gosto, que aí se você deixar eu vou ficar falando aqui de esporte. Mas estamos com um projeto ousado para recuperar o Morenão. Uma parceria da Universidade Federal. É porque não dá mais para a gente ver a Campeonato Estadual sem jogos no Morenão. Não dá. E também para não assistir grandes jogos do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Já acompanhamos, já assistimos lá. Sim, nós que gostamos do futebol, nós estamos hábitos para ver grandes espetáculos. Nós temos o cenário, temos o palco, mas não temos a estrutura ideal. Justamente. Então, é uma parceria do Governo do Estado, Universidade Federal, Ministério Público, que envolve o PROCON, que envolve a Fundo Esporte, que envolve a nossa PGE, que envolve a AGESUL. Estive agora, recentemente, com o Beto, o Luiz Roberto, que é o secretário adjunto da CEINFRA. Estamos tabulando isso para ver se a gente consegue transformar o Morenão no grande palco do futebol, mas também o grande palco para shows, que Campo Grande carece de um local de grandes eventos. E também, possivelmente, levar alguns órgãos de governo para o Morenão, estilo fácil, para atender aquela região da cidade. Muito bom ver essa notícia. E temos obras em todas as regiões. E você vê 30 milhões de investimentos, pista emborrachada, o Guanandizão sendo revitalizado, Morenão com a possibilidade de ser revitalizado, o aquário do Pantanal terminando, é Campo Grande ganhando o ar de modernidade, a cidade está antenada com os tempos. Enquanto se fala em crise, é governo e prefeitura entregando obras e serviços para a população de Campo Grande e do nosso estado. Agora, eu quero saber, eu e o ouvinte da Rádio CBN, quer saber o seguinte, para olhar para Campo Grande como você vem olhando, trafegar como você vem trafegando, conversar como você vem conversando aqui na área política principalmente, eu quero saber como é que o PSDB, se é que você pode falar pelo PSDB ou pelo governo, como é que vocês vão resolver a questão das eleições de 2020, Carlos Roberto? Porque está todo mundo começando a querer saber, não é a imprensa que quer mostrar, as pessoas querem saber, afinal de contas a política faz parte do dia a dia, a gente diz, olha, você precisa se interessar por política, esse é o discurso, então a gente precisa falar sobre política também. Como é que está o cenário, o que você poderia falar hoje, nesse momento, com relação à disputa do ano que vem? Olha, o PSDB, que hoje nós temos como presidente estadual, o Sérgio de Paula, o Sérgio tem a missão de fazer o maior número de prefeitos para o nosso partido no ano que vem. Conversamos com ele aqui, ele é exatamente isso. E para isso nós temos que trabalhar bem. Eu vou começar com uma resposta clássica, que o governador diz, é hora de administrar, não é hora de falar de política, mas como você disse também, política se faz no dia a dia, toda hora. A gente respeita a opinião do governador e do Marquinhos, que só vamos falar em abril, mas nós podemos falar antes aqui. Eu respeito imensamente os dois, mas eu gosto de política, e política se faz todos os dias. E eu te digo que dentro do partido, primeiro que existe um compromisso do governador Reinaldo para a reeleição do prefeito Marquinhos. Isso está colocado, ele já disse, eu participei disso. Mas política é dinâmica, nós não sabemos como que vai chegar tudo isso. É importante lembrar que você coordenou a campanha do governador, né? Eu coordenei as quatro últimas campanhas do PSDB em Campo Grande. Realmente é um assunto que você está inteirado. É, realmente. Mas também pode acontecer, Otávio, do prefeito Marquinhos chegar lá em 20 e falar, olha, eu não quero o PSDB. O PSDB não vai me ajudar em nada. É da política, né? Pode acontecer. Conhecendo o governador Reinaldo como eu conheço, ele é um homem de palavras. Se ele falou que tem essa parceria, vai ter o PSDB com o PSD em 2020, tá? Agora, é legítimo dentro do partido as pessoas que têm interesse de sair candidato. A Rose vem dizendo o que pretende ser. Nós temos que chegar em abril e decidir... É um direito dela dizer que é. É um direito legítimo dela de querer ser. Eu acho que está certinho, tá? Mas nós temos que chegar em abril para saber como que estão colocadas as coisas. O que a Rose pode acrescentar para Campo Grande, para o projeto político do PSDB e para a cidade de Campo Grande? Ah, o governador tem esse compromisso, nós vamos abandoná-lo e deixá-lo sozinho nesse compromisso? Eu acho muito difícil. Mas eu costumo dizer, eu fui presidente do PSDB aqui em Campo Grande durante quatro anos, e eu costumo dizer que o PSDB é igual cachorro de fazenda. Quando a gente está lá no fundo sozinho, a gente briga, 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 briga. Mas quando chega um intruso, a gente se junta e vai para cima. E o PSDB sempre andou afinado, sempre andou junto. Depois que decidiu, está decidido, todo mundo se ombreia e vamos buscar a vitória. Isso é importante. Fazendo agora uma avaliação rápida, no sábado o PSL demonstrou uma total desunião. E quem está dizendo isso sou eu no evento de filiação, o partido dividido. Aqui nós mostramos, inclusive, em entrevista com o coronel Davi, totalmente um partido que precisa se entender. A própria Joyce Hasselman, eu perguntei para ela, conversei, ela disse que o pessoal do PSL em Mato Grosso do Sul é grandinho, vacinado e ela não vai se meter. Como de fato não se meteu e foi um evento bastante complicado. Então, assim, o PSL tem uma situação que precisa se resolver internamente. O DEM também tem algumas situações que precisa dizer para onde quer ir. O MDB, bastante estraçalhado, precisa se reconstruir. Não disse ainda o que é que vai fazer. Trabalha com algum mistério, tem as dificuldades políticas, os prejuízos políticos acumulados, principalmente nas últimas eleições. O PT, como sempre, também se une no momento que as vozes do comando chamam. Aqueles que seguem o PT vão juntos e a gente vai ficar acompanhando para ver os passos do que vai acontecer no ano que vem. Porém, muita gente considera que o que está acontecendo hoje na capital fortalece por demais o atual prefeito Marquinhos Tradi. Sim, aí ele vai decidir se precisa do PSDB e acho que o PSDB vai cumprir com o que foi combinado. Porque eu digo, como bom palmeirense, eu digo sempre o seguinte, segue o líder e nós temos um líder. E eu digo sempre também, aqui sem querer, graças a Deus, não preciso puxar saco aqui, mas eu digo sempre o seguinte, se o Reinaldo pular do décimo andar, eu pulo junto. Porque ele viu alguma coisa lá embaixo que eu não consegui ver. Para a gente encerrar, Carlos Alberto Assis, eu gostaria de que toda visão que a gente tem aqui, tem passado, é uma visão muito jornalística dos fatos que acontecem em Brasília. Nós estamos lá acompanhando, a reforma da Previdência caminha para a sua parte final. Você está num governo de um estado que ainda consegue fazer uma série de ações que a gente não vê acontecer país afora. Qual é a sua percepção do que vai acontecer hoje e amanhã lá em Brasília com relação à reforma da Previdência? Se o governo de Mato Grosso está otimista? O governador Reinaldo, além de estar otimista, tem que estar, tem trabalhado para que essa reforma seja ampla e atenda estados. E ele conseguiu a grande maioria dos votos dos deputados da bancada pró-reforma. Com grande trabalho, com grande trabalho. E fora da nossa bancada também, com o contato que ele tem em Brasília, com amigos que ele lá deixou quando foi deputado federal. Porque é importantíssimo para o país, importantíssimo aos estados e municípios, que essa reforma venha, venha logo e ampla. Porque, senão, nós vamos ter muitas dificuldades de honrar compromissos. E não é tirando nada de ninguém, é adequando ao modelo que aí está, de administração. O povo está vivendo mais, graças a Deus, estamos vivendo mais e com saúde. Então, tem que haver este ajuste. Nós já fizemos a nossa reforma previdenciária aqui no Mato Grosso do Sul. Nós já demos exemplo. O governador foi para um embate e conseguiu aprovar a nossa reforma da Previdência. Mas nós precisamos melhorar. Carlos Alberto Assis, você vai ter que voltar mais vezes aqui. Você demorou para vir? Agora você vai ter que voltar mais vezes para a gente falar sobre Campo Grande, para falar de governo, para falar de eleição, falar de esporte. Porque a gente começa agora numa linha de investimentos no esporte que vão gerar uma série de ações, uma série de eventos. Seja bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Desculpa a demora, mas gostei. Estou à disposição. Feito o convite, aqui estarei para esclarecer a nossa população. Muito obrigado. Carlos Alberto Assis, secretário especial e chefe de gabinete do governador Reinaldo Azambuja, falando com a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. oferecimento Unigran Capital. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.